E eu, de um cast, faça com que a gente fique bem conectado, you know? Tá fecha? Aham, 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 one, two, one, two Com oração Yeah, 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 yeah Mais uma vez, negros O projeto tá no ar Tá no ar, projeto Sei, hoje, ah Yo, hoje, eu, quero que me hostes sem me julgares Que me dês a tua opinião sem me aconselhares Viajando a linda palavra, fazer uma boa história Estar no quarto, trancado, despertar a minha memória Estar em abraço, em grandes amasses Aprovado e tudo o pó que não quero, eu sou um pedaço Quero, que confias em mim sem me exigires Por assim queres que cuises de mim sem me anulares Eu estou contigo, a caminho da luz Originalmente a procura, tipo o que ele produz Mergulhar as ondas do porquê, a procura da solução A despertar o mundo com uma nova visão Olhe o nosso redor diante de mim Sem projetar coisas falsas, será tão lindo assim Quando abris a porta aproximes, sem me invadires E que animes, não se dançar, sem me empurrar Sei lá, não quero conselhos, só quero é ter-te aqui Olhando o teu jeito, sentindo o teu cheiro Em mim, só quero que fiques aqui Mais um seguro, sem ninguém para mim Os pensamentos são expulsados da minha mente O caminho não ir para trás, o caminho é para frente Esta força é de um desejo, momentos a não sucumbir Vou continuar nesta linha e não pensar em desistir Quando queremos algo, vamos lutar para conseguir Nós podemos, que queremos ser, no momento a seguir Pela força, luta e a persistência Deve-me dizer sim, eu vou conseguir com muita exigência Eu devo acreditar no que faço, seguir o percurso Ignorar os obstáculos que aparecem como intrusos Por isso eu faço o que quero, não devo parar No asfalto, capim, terra batido, eu vou sempre caminhar A força de um desejo me leva a pensar alto A sonhar mais longo, mais longo que o planalto Esta força não está distante, está no nosso ego Esta força é dedicação, chama-se o cegueiro Eu sei lá Não quero conselhos, só quero é ter-te aqui Olhando o teu jeito, sentindo o teu cheiro em mim Só quero ver picas aqui Mais um segundo, sem ninguém Nem para mais, julgar Quero, quero, quero Que confieses em mim Sempre sem me andulares Quero Despertar o mundo Com uma nova visão O caminho não ir para trás O caminho é para frente Quero 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma